Fala pessoal, eu sou o Wilke Rocha, do Atenção Espana, Desenção de Tóquio Hoje mostrando um pouquinho da concentração do pedal segunda da bike Pedal ICA, uma aventura usada pedal Se está assistindo nossos vídeos, deixa aquele like show e inscreve no canal Vamos conferir então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse foi mais um vídeo Do Aventura Urbana deixando foco Hoje mostrando a concentração do pedal Segunda da Baix Se está assistindo nossos vídeos Deixa aquele like show Se inscreve no canal E até o próximo vídeo pessoal Aventura Urbana deixando foco Show!